O Paraná vai deixar de vacinar os rebanhos bovinos e bubalinos contra a aftosa a partir do dia 31 deste mês. A suspensão da vacinação foi autorizada pelo Ministério da Agricultura nesta semana. A medida que proíbe o uso e a comercialização da vacina no Paraná a partir do final do mês é um passo para o reconhecimento do Estado como área livre da aftosa. Com o fim da vacinação, começa o cadastramento do rebanho de 9 milhões de cabeças, com vigilância sanitária redobrada. O fim da vacinação permite que os produtores do Estado conquistem novos mercados em todos os tipos de carne, não apenas a de gado.